Você não faz maturação? Ok, não tem problema, você vai limpar seu pescado, depois você vai tirar toda a carne, se sobrar um pouquinho de carne, você vai raspar com uma colher. Fala pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer, mais um vídeo pro canal. Seja bem-vindo. Tô meio louco hoje. Tá ficando é doido, é menino? Vamos pra mais um vídeo. Mas, antes eu quero me apresentar, porque tem gente nova chegando aqui no canal e ainda não me conhece. Você já tá cansado, porque você é membro do canal, você faz parte da família, mas você que é novo, eu sou o chefe Carlos Queiroz. Sou chefe atualmente do restaurante Hatsukoi, na província de Barcelona, na Espanha. Ok? Editora, joga a vinheta pra gente começar. Vem comigo. Depois da vinheta, 5 segundos pra você se inscrever no canal. É, 5 segundos pra você se inscrever no canal pra não ter desculpa de não se inscrever. Vai lá. Editora, joga a vinheta. Perdão, joga o relógio, a vinheta já foi. 5 segundos. Que vídeo nós vamos fazer hoje? Que vídeo é? Tá curioso? Eu vou ter que baixar a câmera. Quando eu baixar a câmera, vocês vão entender. Eu vou fazer um vídeo hoje, vou mostrar pra vocês algumas coisas que eu utilizo aqui, que o pessoal fica perguntando. Nos últimos dias, no último mês, eu usei algumas coisas aqui, que muita gente ficou perguntando. Como é que você faz? Como é que você faz? Eu vou mostrar aqui pra vocês e vou dizer como é que eu faço. É muito fácil. Não tem como eu mostrar como é que eu faço, não vou ter que colocar a câmera dentro da geladeira. Mas eu vou mostrar aí e vou dizer como é que eu faço. Vou baixar a câmera pra vocês entenderem o que eu tô dizendo. Que isso, chefe? Que isso? Isso é um cemitério de peixe? Que isso? Bom, vamos lá. Vocês sabem que eu agora tô fazendo maturação. Quando eu faço maturação e eu limpo o pescado, eu limpo o peixe, eu comecei a fazer teste, fazer provas. Eu adoro fazer isso. Muitas coisas dão errado, mas a maioria, graças a Deus, graças a Deus, dá certo, né? Então, eu começo a fazer teste. Eu limpo o pescado e eu começo a deixar as carcaças dentro da própria geladeira de maturação. Fica uma semana, oito dias, dez dias, quinze dias, o tempo que você quiser. No mínimo, no mínimo, tem que ficar uma semana, ok? Pode ficar muito mais tempo, mas no mínimo, uma semana. O que é isso aqui? São as espinhas centrais, as espinhas dorsal, como você quiser chamar, dos peixes. E eu vou dizer pra vocês quais são. Esse aqui é de um bonito, do Katsuo, né? Claro que aqui seria mais grande, eu corto pela metade, porque a fissão fica muito grande. E ele tá seco, não tem cheiro. Não tem cheiro nenhum. Tá 100% desidratado. E é na geladeira. Já explico como é que fica. Isso aqui é um carapau. Ó, carcaça de carapau. Seco, seco, sem cheiro nenhum. Esse aqui, uma carcaça de espinha, na verdade, não vou chamar de espinha, né? Carcaça fica muito feio. De cavalinha, né? Uma espinha de cavalinha. Esse aqui, uma espinha de salmonete. Aí no Brasil nós conhecemos como trinca, se eu não me engano. Trinca, me corrija, eu acho que é isso. Trinca. Eu creio que é isso. Ok? Você pode reconhecer aqui e dizer. Seco, seco, seco. Esse eu gosto bastante. É o rabo do pargo. Olha que lindo. Você pode deixar ele torto, como você quiser. Da maneira que você coloca ele na geladeira, depois de uma semana ele fica retinho. Ou pode também deixar ele torto, como vocês quiserem. Pra fazer decoração dos pratos de vocês. É o rabo do pargo. E aqui são as barbatanas do pargo. 100% desidratadas. Seca, seca, seca. Estão vendo? Dura. E aqui de uma lagosta. Olha, a parte interna seca. Isso aqui faz uns 5 meses que eu já tenho. E isso aqui são as conchinhas que eu mesmo recolho na praia e faço todo o processo de higienização. As conchinhas que eu mesmo recolho na praia. Estão vendo que bonita? Olha. Essa aqui também. Olha que bonito. Tudo natural. Tá, pessoal? Então tem bastante espinha aqui. Vou trazer o resto da família pra vocês verem aqui. Tem bastante aqui. Estão vendo? Olha que cemitério que eu tenho. Agora, como fazer? Você não faz maturação? Ok. Não tem problema. Você vai limpar seu pescado. Você vai limpar o seu peixe. E você, depois, você vai tirar toda a carne. Se sobrar um pouquinho de carne, você vai raspar com a colher. Raspa bastante. E você vai deixar dentro da sua geladeira. Sem passar papel. Sem passar papel filme também. Sem nada. Vai deixar dentro da sua geladeira. Arruma um cantinho dentro da sua geladeira que você gosta dos peixes. Deixa separado num cantinho ali. Durante uma semana. Ok? Durante uma semana. No mínimo uma semana. Pode ser 10 dias, duas semanas. E depois, quando você ver que ele está seco, você tira pra fora e deixa ele fora. Ele fica aqui fora. Ele fica aqui em cima do meu sushi bar aqui. Do lado. Eu uso como decoração. Fica aqui. Eu fico usando nos pratos. Os clientes. Olha, tem um aqui também de hamachi. Esse aqui é de hamachi. Eu gostei, hein? Estão vendo que legal? Ó, seco, seco. Você pode fazer decoração. Enfim. Não tem bactéria. Por quê? Porque está seco. A bactéria não vai ficar aqui porque está seco. Está super desatado. Não tem cheiro nenhum, nenhum de peixe. De verdade. Cheiro nenhum de peixe. Tá? Então, isso é muito legal pra você decorar seus pratos. Mesmo que você coloque o sashimi dele daqui, não vai ter problema. Mas, normalmente, eu não coloco. Eu coloco uma folha de shiçou, uma folha de sassá, babu, alguma coisa assim, né? E depois que você tira da geladeira durante, no mínimo, uma semana, melhor que seja dez dias, duas semanas, dez dias, você deixa fora e vai decorando seus pratos. Tente não reaproveitar, né? Porque vai pra mesa e pega um idade um pouco do sashimi, né? E outra coisa que me perguntam muito, o cliente pode comer se quiser? Pode. Pode. Se quiser, pode. Eu já comi. Eu já comi uma carcacinha dessa aqui. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, porque não tem bactéria aqui. Ok? Não passei mal quando comi. Viu que legal? Você tentar aproveitar 100% de todo produto que entra no teu restaurante. Isso é muito importante. Então, eu uso como decoração todas essas coisinhas aqui e eu acho que chamou bastante atenção, porque o pessoal adora perguntas e é por isso que eu tô fazendo esse vídeo pra explicar pra vocês. Olha que legal. Tá vendo? Não é legal? Uau! Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha compreendido. Faça o teste e depois me marque lá no Instagram, minha etiqueta no Instagram dizendo Ah, chefe, eu fiz e deu certo. Beleza? Um beijo no coração. Se inscrevam no canal? Deu tempo, né? Cinco segundos. É muito rápido. É três cliques, né? Um clique na descrição do vídeo, do canal. Um clique pra dar o like e um clique no sininho. É muito rápido. Plam, plam, plam. Cinco segundos é esse tempo suficiente. Beleza? Um beijo no coraçãozito. É nóis, que heróis. Legenda Adriana Zanotto E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.